É tão bom poder lembrar Todos juntos rindo sem parar Correndo pelo quintal E nos divertindo até dançar Agora estamos na escola Com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir Ser felizes e curtir É tão bom poder lembrar Todos juntos rindo sem parar Correndo pelo quintal E nos divertindo até dançar Agora estamos na escola Com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir Ser felizes e curtir A melhor hora do dia Está chegando agora Com bolhas de sabão Vamos nos divertir Mas onde é que vem elas flutuando no ar Talvez senhor peixinho Tenha o prazer de nos dizer Na cozinha Vamos brincar, brincar No banho da bola Que essa bola Mandando embora agora Toda a sujeira Vamos brincar, brincar No banho da bola Que essa bola Mandando embora agora Toda a sujeira A melhor hora do dia Está chegando agora Com bolhas de sabão Vamos nos divertir Mas onde é que vem elas flutuando no ar Talvez senhor peixinho Tenha o prazer de nos dizer Da sala Vamos brincar, brincar No banho da bola Que essa bola Mandando embora agora Toda a sujeira Vamos brincar, brincar No banho da bola Que essa bola Mandando embora agora Toda a sujeira Ei, Patinho Está tudo bem aí Se você precisa O banheiro é logo ali Não, eu não quero perder o jogo Compre o banheiro Compre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos os seus amigos Ei, senhor peixinho Está tudo bem aí Se você precisa O banheiro é logo ali Ah, eu estava tão ocupado Que esqueci Compre o banheiro Compre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos os seus amigos Tome o banheiro Tome cuidado Pois se você demorar Um acidente de repente pode acontecer Uhum, 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 uhum Compre o banheiro Compre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos os seus amigos Você aproveita a brincadeira No barro e na areia Mas quando terminar a diversão Suas mãos estarão sujas Preste atenção É verdade? Elas estão sujas Então lave, 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 lave Lave, 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 lave Lave suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave Lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil É Como escorrega o sabão Agarre-o bem devagar Preste muita atenção Pra direitinho as mãos limpar Foi o que eu fiz? Então lave, 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 lave Lave, 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 lave Lave suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave Lave, 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 lave Lave suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Lá com o ovo é hora de comer O aroma da comida é tão bom Mas atenção pra não esquecer De lavar as mãos antes da refeição As minhas mãos estão sujas Então lave, 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 lave Lave, 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 lave Lave suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave Lave, 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 lave Lave suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Espregue, espregue bem as mãos Mostre pros amigos como sabe fazer Forma espuma com sabão E cheiro gostoso suas mãos vão ter Agora eu estou tão limpo Acabou seu novo jogo Meu irmão, olha só que bagunça Você fez Agora arrume tudo O que espalhou Quando o seu jogo preferido Terminou As bonecas na prateleira Vamos lá Os carrinhos na caixa Vamos lá Os brinquedos no armário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arrume tudo Vamos lá Arrume bem, arrume bem Arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem Arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem Arrume bem seus jogos Você fica zangado Se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem Arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem Arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem Arrume bem seus jogos Você fica zangado Se perder seus brinquedos Vamos lá Vamos lá Arrume tudo Vamos lá Acabou seu novo jogo Meu irmão Olha só que bagunça Você fez Agora arrume tudo O que espalhou Quando o seu jogo preferido Terminou As bonecas na prateleira, vamos lá Os carrinhos na caixa, vamos lá Os brinquedos no armário, vamos lá Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zagado, se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você ficará zangado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou com o Markie Pie Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Beber dedo, beber dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai?